Lindo, olha isso. Verdade, um luxo mesmo. Que espetáculo, meninas. Lançamento da saia midi balonê. Olha que luxo. Elegância. Elegância. E moda, gente. Comforto. E tendência, né? É verdade. Super em alta, saia balonê. Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. Nem comentei com a pele isso aqui. Verdade. Eu vi que lançou o balonê de novo. Falei, ai, socorro. Gente, não é minha cara. E eu coloquei pra fotografar. E também... Verdade. Eu sou apaixonada. Tem que colocar no corpo, montar uma combinação. Verdade. Ela fica um chuchu. Mulher rica que fala. O que com cara de rica? Toma. Cara de rica. Temos. E confortável e super em alta, né? Precinho bom, Paulinha? Precinho bom. R$199,90 do P.L.G. Em discose, meninas. Verdade. Com carimento lindo. Só na cor branca, né, Paulinha? Só no branco. E ela é um balonê, mas... Não é aquele muito armado. Não, é suave. É, balonê suave. Eu achei linda. Linda, linda, linda. E conta o que vocês acharam, vocês usariam. Olha lá. Me contem. E a blusinha dela também tá com preço bom. Essa blusinha é muito chique, né? E essa blusa, meninas, ela entra em Comodal com toque de cachemir R$139,90. Gente, olha os preços da Dona Cota. Como que pode, né? E é tão gostoso. Ai, deixa eu mostrar essa manga. O que eu achei muito cargosa. Olha, linda pra usar ela caidinha. Olha o movimento. A TM Serafim falou que você está linda. A TM Serafim falou que você está linda. Que grada. Olha só, gente, essa manga. E olha só essa manga desse lado. Que linda. Ela é balonêzinha também, a manga, né? A manga é balonê. Então, dá pra usar com o punho assim, caidinha, ó. Aham. Ou com ela, mais puxada. Chiquíssima. Mulher chiquíssima, gente. Mais chiquíssima. R$139,00. Gente, com toque de cachemirra, aquele bem macio, sabe? PMG, Paulinha? Olha só, PMG e cores. Ai, gente. Temos ela nessa off. Era um creminho. Aham. Na verde. Verde clarinha. Bem clarinha. Nessa bege que está um luxo. Olha com essa saia. Um conciente marrom. Gente. Lindo. Linda. E essa daqui, ela é um chumbo? É um chumbo. Chumbo. É um chumbo puxado por um azul marinho bem escuro. PMG essa blusa? PMG R$139,90. Preço excelente, hein, gente? Maravilhoso, gente. Darcy Nara, um beijo, Darcy. Beijo, maravilhosa. Ai, meu Deus. Vamos ver essa peça, Kelly. Entendeu meu coração? Tá lá no feed já, gente. Ela ficou linda com essa peça. Gente, ela é tão perfeita. Olha só o detalhe de bordado. Ih, tá maravilhosa. Olha só esse destroyed. Olha só que bacana. Moletom, gente. Bordado é vida. Bordado nas laterais. A barrinha corta o fio. Perfeita. E olha só o charme especial. O capuz é bordado. Gente, esse tempinho que tá hoje tá uma delícia pra ele, hein? Uma delícia. Fica quentinha e bem vestida, né, Kelly? PMG. PMG é R$289,90. Apenas um moletom desse maravilhoso. Moni Costa. Um beijo, Moni. Boa tarde, maravilhosa. Boa tarde. Ai, meu Deus. Olha esse bege. Tchau.